Mas se passaram por funcionários de uma empresa de internet para furtar cabo de alta tensão de uma padaria. As imagens mostram os suspeitos com ferramentas nas mãos, quebrando parte da calçada. Eles estão uniformizados e aproveitam a presença de um caminhão de lixo no local. A ação é interrompida pela chegada de duas funcionárias da padaria, que desconfiaram e questionaram a atitude dos três. Eles então entram no veículo e vão embora. Eles estavam quebrando, não falaram nada aqui dentro da padaria, não pediram autorização. Elas acharam estranho e logo em seguida elas questionaram esses rapazes. Esses rapazes assustaram o questionamento, porque já que eles estavam identificados com o uniforme, e eles foram, assustaram, logo em seguida eles entraram e o cara foi embora. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Os criminosos agiram com a maior tranquilidade. O que aconteceu aqui já se repete por algum tempo, né? Você já teve prejuízo de mais de 20 mil reais com esse cabeamento aqui. Exatamente. A terceira vez. A empresa que fez essa prestação de serviço veio aqui a primeira vez, colocou o cabeamento, a SEMIC demorou a ligar, vieram, furtaram o cabo, eles arcaram com prejuízo. Na segunda vez eles pediram para mim que está soldando a porta, eu soldei, coloquei cadeado. Mesmo assim eles vieram à noite, quebraram cadeado, estouraram a solda. E agora a terceira vez eu vim, passei concreto e agora eles vieram e quebraram o concreto também. Como se não bastasse o prejuízo que a padaria levou para consertar o concreto quebrado, horas depois o local foi alvo de um arrombamento. O criminoso entrou por essa janela durante a madrugada e furtou vários produtos. A funcionária que chega aqui de manhã cedo, ela pega o horário mais cedo, ela chegou na padaria, viu o vidro da entrada da padaria estourado e aí na hora que ela entrou para dentro, o alarme não ativou, a padaria tem alarme, o alarme não disparou e eles furtaram, bombom. A gente já tirou cigarro, então os cigarros não conseguiram levar, levaram bombom. Estouraram os cachos para ver se tinha dinheiro, levou o troco do outro dia. O comerciante reclama da falta de segurança no bairro. Esse bairro tem muito morador de rua, muito pedinte, ex-detento, a maioria deles são ex-detentos que ficam aqui na porta da padaria. No sábado agora eu fui furtado à noite na padaria, morador de rua mais uma vez, então a gente está pedindo ajuda para a segurança pública aqui dentro do bairro.